Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então na última parte o fim dos tempos chegou com o Archeon vindo do norte com seus exércitos de Norsk e Khaos juntos. E provavelmente nessa parte vamos ter batalhas, eu acho. Não é da pra gente passar escondido do Khaos aí, mesmo porque falta dois turnos pra chegar a outro estágio da próxima invasão, da qual estamos nos preparando aqui faz um tempo também. Então com certeza teremos combates aí. É... até queria melhorar esse aqui, mas acho que não vai dar tempo. A gente tinha que ter começado a melhorar um turno antes. Bom, o Roche de Félio tá ganhando só muralha aí. Aqui tá todo mundo com muralha. Cara com oito picos, coloque a Forge Grunil pra liberar mais unidades aqui pra gente recrutar. Cara com Asghal, coloque muralha aqui no Kraditomen. Melhora a cidade. E... coloca a fábrica de ferramentas pra gente ganhar mais dinheiro. Aqui embaixo eu acho que está safe. Tá, esse exército aqui eu estava voltando ele pra ajudar a gente nas defesas, né? É... vou mandar ele vir em marcha mesmo, que eu acho que ele vai um pouquinho mais longe, quase nada, mas... O Grin também tá descendo aqui pra ajudar a gente nas defesas. Então eu desce aqui, Grin. E aqui temos o outro exército que ele tá aqui parado, né? O Belegar vai ficar lá em cima parado mesmo, porque... Vou ter que esperar chegar outra invasão. Então acho que só me resta passar o turno. Eu sei que tem que melhorar uma utilidade nos exércitos aqui ainda... Mas é que tá realmente difícil voltar pra província que eu tenho recrutamento e recrutar lá. Esse que é o problema. Então eu tô mais fortificando tudo mesmo, deixando os exércitos como tá. E com muralha a gente consegue defender tranquilo. Não vai ser batalha fácil, porque os exércitos do caos não são fracos, né? Eles são bem resistentes. Bastante liderança, assim como os anões. Ainda mais quando vêm os monstrinhos dos anões do caos, né? Boa, Franz! Bate nesses orcs aí, porque tá vindo uma coisa pior que eles. Tanto que melhorar esse exército aí, né, Franz? Tá parecendo a facção principal da Bretona montar no exército, velho. Tá, parecendo os anões bateram no exército do lado de Norsk que eu pedi. Eu acho que agora o Arkham vai estar em guerra com todo mundo. Principalmente os Skavens que estão ali da Fossa Infernal. E eu espero que sim, porque assim eu não vou ter que bater nos Skavens depois. E bater no caos. Porque se eles não baterem nos Skavens no caminho até aqui embaixo... Eles vão pegar todas as ruínas que o caos deixou pra trás. Assim como eles já estão fazendo até agora, né? Tem que chegar pra ver se eles estão em guerra. E aí E aí E aí E aí Arqueiros de Orion, pacto de inagressão de novo? Com certeza. Não sei se quebraram o último, então culpa na minha. Tá, cancelou um rancor. A visita do Justo, Karakiazor. Um Justo o visitou para fiscalizar as contas da Cidadela e verificar se o Grande Rei está recebendo os tributos corretos. Contudo, a análise minuciosa dele descobriu certa contabilidade criativa. Perdi a renda em 15% das construções. Só em Karakiazor. Tá, deixa eu checar aqui. O Caos. Nossa, ele está em guerra com muita gente. Opa! Clamufus, está aqui. Está em guerra. Então, bosta o Archearch. Eu espero que você bata bastante nele aí. Que vai dar tempo de eu fazer minhas coisas aqui embaixo. Archeiros de Ferro. Pode gastar melhorando isso aqui. Dringo, o Hakaz. Não vai dar tempo de colocar uma muralha para você, infelizmente. O que eu poderia fazer é deixar esse cara aqui dentro, né? Cara de Tommen já está quase com muralha. Então, vem para cá. Melhor esse daqui. Ahn... Melhor esse daqui. Cara de Oruld pode melhorar também. Acho que aqui é só para os skaters que tem importância, né? Exatamente. Mina da Pedra Amarga. Bom, construir isso aqui para aumentar a visibilidade. Você vê que a gente tem visão de tudo, né? Então não precisa. Seria mais útil construir isso aqui em Dracochifre. Ecrund, que podemos colocar aí para ajudar. Melhorar a força das muralhas? Acho que sim. Aqui em cima. Não dá para fazer nada. Castelo Drickhoff. Castelo Drickhoff. Poderia melhorar esse aqui. Ajudaria um pouco na guarnição, embora já esteja forte. Pons de habilidade para quem? Gutri. Al-Qaíde. Pelo que eu estou vendo, tem uma rebelião aqui no Centro Fluterista, que eu poderia pegar a cidade deles. Para, teoricamente, juntar com a minha. Então eu vou fazer isso. Juntar com as minhas cidades. Auric, eu vou deixar você em Mina da Pedra Amarga. Meu outro exército pode vir para cá. Atenção, atenção no que vai acontecer na próxima parte, no próximo turno. Eu realmente espero que apareça um exército perto do Belegard, senão eu vou ficar bem triste se aparecer só aqui no Monte Chifresquig. Bom, eu me preparei o máximo que eu consegui no tempo que eu tinha. Então eu realmente espero que tenha servido para alguma coisa. Atenção, atenção no que vai acontecer. Os anões continuam, acho que, caçando os exércitos aí de Norska, embora não tenha nenhum mais para baixo aqui. Acho que já foi a maioria. Só tem o que está no Centro Fluterista mesmo. Ah, tem a cidade também aqui que eles pegaram, de Grontmingle, né? Acho que tinha dois lá. Espero também que os anões possam me ajudar aqui na batalha contra essa invasão. Para não ter que lutar contra tudo sozinho. Tchau. 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 Os criadores vão ficar aqui pra explodir a cara de quem achar ruim. Vamos dar uma olhada nos Roby Goblins aí. Só muda a roupinha deles, parecem mais uns mongóis do Kangaskhan, o chapéuzinho deles. Se eu me lembro bem, no ID&D, pelo menos os Roby Goblins são um pouco maiores do que os Goblins normais. Tem alguns Orcs aqui... Orcs escravos... Mais uma onda de pele verde. É bom porque quando você está jogando com os anões, depois chega uma hora que você quer matar mais Orcs e não tem mais Orcs. Você já matou a maioria. Então pelo menos temos isso. Fantasmas, vocês vão se jogar lá no meio. E é isso aí. Belegar também. Marteladores. Vem pra cá. Já estão correndo aqui. Vocês também vêm pra cá. Vocês eu quero que peguem aquela galera ali. Explode a cara desses malucos aqui. E coma explosivos. Uma galera de Lobos vindo aqui. Uma galera de Lobos vindo aqui. Uma galera de Lobos vindo aqui. Vamos dar discord pra todo mundo. Planquei aqui esses Goblins escravos. Matadores. Acho que vocês vão ser mais úteis do outro lado ali. Belegar estava até com saudade de dar uma briga aqui. Belegar vai lá pegar o chefe deles. Senhor dos feiticeiros. Vem pegar esses Arqueiros aqui. Especialidade de quem mata monstros. Vocês sabem. Especialidade de quem mata monstros. Vocês sabem. Especialidade de quem mata monstros. Vai. Mas vai Whatever. Vamos saber aqui. Isso vai conseguir. Que coisa é que vamos para você. Só precisou dar uma martelada para você correr, o que é isso? Ah tá, está lutando ainda Acabou, como eles correram uma vez eles vão sumir, pelo menos devem sumir, se não sumir está errado Ok, vamos executar eles aqui Beleza, um já foi Talismã da proteção, dizem que esse dispositivo talismã prateado, preso a uma corrente, repele golpes fatais e flechas certeiras vez ou outra Tá, esse exército aqui, ele não está forte o suficiente para pegar aqui as das de Waldenhof, que tem muralha Talvez Eschen, que ele também não tem alcance para ir lá no momento Mas eu vou esperar ele em Waldenhof O Belegar Bom, aqui também se eles atacarem a gente consegue defender, tranquilo Tá, aparecendo do lado do Penhasco Negro Um aqui no meio da nossa província, que eu vou inclusive ficar aqui do lado Pode ser Desse lado aqui mesmo, que eu não sei para onde eles vão querer ir Temos outro na Montanha Sombria, que está bem guarnecida, então não tem problema E acho que só né Bom, vou melhorar aqui um monte de Aracnos com esse dinheiro Grimm, pega a cidade de Matorca aí Vamos unificar essa província aqui, aí talvez eu consiga pegar um acordo comercial Já que eles perderam a cidade né Outro talismã da proteção Repara isso daqui Tá, daqui 6 mil dá para colocar ele no Giro Bombardeiro Esse aqui vai beneficiar a galera de Projétil e os Girocópteros, então vamos colocar aqui Que é o que eu quero botar no exército dele Forte Sombrio, finalmente vai ganhar uma muralha, estava demorando uma vida para acontecer 11 de habilidade Nosso engenheiro Não, coloca a velocidade primeiro Belegar, eu acho que vou mandar você descer Porque eu tenho 3 exercícios, mas a maioria vai morrer para a guarnição na real Então não sei se eu Se eu desço o Belegar ou se eu mando ele ajudar ali A bater esse cara aqui, eu acho que é melhor ajudar aqui, vai que o Carlos desce lá também Mas bom saber que a gente conseguiu conter aí Com o Belegar diretamente um exército né, o que já é um adianto Agora se eles atacar as cidades que eles estão perto aqui, é vantagem para mim É vantagem para mim Podem atacar esse cara aqui, olha Não é um exército forte Eles não vão ter problema de atacar ele, é só querer Vamos passar o turno e ver o que essas corjas do Carlos irão fazer agora Agora Grogar, pacto de inagressão? Pô, eu aceito Se você for manter ele, eu aceito Enquanto o Império mexe esses micro exercícios aí, vamos passar aqui o acelerado O cara que zifre fazer uma aliança, isso é bom Pacto de inagressão, aceito Eu nem chequei se liberou outros a cor comerciais Tem que ter liberado, porque A Kendorf já deveria ter liberado, agora tem uma cidade literalmente fechando aqui a cor Então não tem como não ter liberado mais a cor comercial Eu ia ganhar maior grana na Bretonha Qualquer facção do bem que você estiver jogando, se você tiver um porto e você passar ali para revelar as facções da Bretonha, você consegue vários acordos comercial De boa De boa Vou pegar uma galera aqui para ver se essa galera faz alguma coisa Nada, então O Norseker enchendo o saco do Império lá Eu tenho que mandar alguém para ajudar lá depois, mas Está meio complicado o Império, aproveita as pontas aí Acredito de desacelerar aqui, porque é essa facção aqui Que vai me atacar né Ou não, está indo para cima dos Skavens E já apanhou para um exército deles aqui Bom para mim Esse aqui Quis atacar o Monte Freesquig e recuou Talvez ele atacou só para conseguir se mexer né Atacaram a cidade aqui do Forte da Pedra Tortosa Correram Vão ficar saqueando Grog A cara com 8 pixels não derruba mais nem se você quiser meu querido Muito menos Pinhasco Negro Porque as guarnições aí estão absurdas Ele vai querer atacar os Pilares de Grun Que está com menos guarnição Então para eu não ser egoísta Eu vou mandar os anéis atacarem esse exército aqui Porque senão eles vão perder a cidade Já apareceu um monte de rancor aí Porque tem saque para todo lado né Tá, esse saque aqui é novo, pera Não tem a sombria? Ah não, é o exército do caos Aqui bugou a foto mesmo Oxi Tá tudo com moral aqui Então nada que ele quiser atacar vai dar certo Aqui também já pode colocar Coloca isso aqui, tira isso daqui Mas desde por enquanto vai Ahn Eu não alcanço por um tequinho para variar né Vamos pular aqui na frente dele Ver para onde que ele vai Vai ter que me atacar meu querido Tomara que o favor da pedra tortuosa caia aqui para eu fechar minha província né Que é um atraso Ficar com uma cidade a menos e cara com oito bicos Por isso que o crescimento está demorando um pouco Tá, pula para cá Próximo turno a gente ataca esses caras aí Cara que três túneis, pode melhorar também Põe mais crescimento Belegar acho que você nem vai ser mais necessário nessa região aí Para minha sorte eu posso pular para cá Então eu vim para cá Depois a gente continua descendo aqui E ver para onde que A gente vai depois Coloca isso aqui Vamos ver aqui os acordos comerciais antes que eu esqueça Os anões não estão fazendo acordo comercial comigo, por que não? É porque a confiabilidade está baixa Confederação eu não vou fazer meu querido Tá agora liberou, olha o tanto de acordo comercial Só de ter o porto ligado Finalmente né Pena que a minha confiabilidade está baixa então ninguém vai querer fazer acordo comigo Tem que esperar resolver esse negócio aí Se alguém souber a um mod que Faça esse negócio de confiabilidade muito baixa funcionar direito Eu estou aceitando sugestões tá Funcionar direito eu digo quando você se recusa a entrar em guerra contra um aliado Quando seu aliado ataca, você não deveria ser afetado por isso Porque afinal você não está favorecendo nenhum dos lados É uma coisa difícil do jogo entender isso Ahn, bem Já mexi todo mundo Ah, na verdade eu tenho que tirar o green daqui e mandar ele para o outro lado Para ajudar aqui Aí Passo o turno Próximo turno eu vou gastar dinheiro ali em Zufbar Para melhorar as cidades Vamos acelerar aqui o processo até chegar a facção que nos importa Que é os servos do caos Acho que a próxima invasão Eu lembro que eu falei algumas partes atrás mas eu já esqueci Eu acho que era nos 150 ou nos 170 Enfim O caos vai te... Peraí que eu estou bocejando O caos vai incomodar um pouquinho dessa campanha aqui Mas depois que a gente derrotar as invasões é... Basicamente vai abrir várias portas aí para a gente fazer o que quiser né Salvar o império lá está na lista inclusive de Norska E os anões ficaram cadernos aqui também Os guerreiros do caos pegaram duas cidades ao mesmo tempo aqui Eu vi que deu uma pintada aqui E eles estão com muita cidade na real Porque... Olha, eles tem aqui Zavastka, eles tem... Capelburg, Wolfenburgo, Hergig, Talebheim, Ostermark e só Mas eles estão pegando a cidade dos Skavens lá, do Clã Mufosa Tá, decidi me atacar aqui ao exército de Norska que eu vou só resolver isso aqui Então morreu todo mundo logo Morreu todo mundo, mas deveria ter morrido 99% de chance para mim, pô Vamos lá, servos do caos, o que eles vão fazer agora? Atacar os pedaços de Gruny, é claro Covardes Esse aqui eu não faço ideia do que ele quer fazer Esse aqui também não Esse aqui provavelmente vai querer pegar do Dying com a Hrakash, eu acho Ou eles vão juntar tudo ou simplesmente vai lá, é uma possibilidade O Grunbreen está vindo aqui com o exército, espero que ele consiga fazer alguma coisa para ajudar Motores de girocópteros melhorados As inovações na mecânica dos motores se traduz em cópteros mais velozes Ainda hoje, muitos dos modelos antigos estão sendo atualizados com motores melhores Beleza, bom é que quando a gente conseguir pegar os nossos girocópteros, eles vão estar todos buffados já Engenheiro Ah rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões e acompanhe o andamento das construções Ok, saques, saques, saques Saques, saques para todos os lados Mais uma vez eu não alcanço Bem que eu podia ganhar um movimento bônus de campanha aqui Vem pra cá porque eu acho que eles vão querer atacar o movimento de valaia Green O movimento é quase o mesmo Se você vir em marcha, acho que você vai ser patriciano até chegar ali É só uma parte do caminho Vem pra cá Bom, aqui vamos colocar... pode ser pulmão de aço Morgos Ataca aí a cidade de Grout Mingle Pra gente recuperar e destruir essa facção de vez Ó, já me incomodou bastante Armadura do apostador Ranald, o deus dos ladrões, trapaceiros e jogadores Abençoa sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Armadura mais 5 Resistência global ao 10% Björn destruído Audaz Indivíduo não é covarde Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Carrasco Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Liderança do inimigo menos 2 Ordem pública da província inimiga menos 3 Melhor isso aqui A gente já vai botar uma muralha aí Aqui em Ekron Não sei o que colocar Deixa eu colocar o negócio dos matadores Eu não tô com ele em lugar nenhum praticamente Na verdade o negócio dos matadores vai estar nível 4 só Então coloca aqui ele E aqui a gente pode colocar a forja Aí a gente fica com dois lugares lado a lado Que te recrutamento basicamente no futuro Aí tira isso daqui Melhora isso daqui Mostra a forja Tá, já pesquisou tudo? Caramba Bom, coloca isso aqui Melhora o que é melhor do que eu Vamos lançar chamas Cara que Asgal Podemos colocar joias agora Melhora aqui a A torre de todo mundo Pontos de habilidade Haylun Coloca em Sei lá Põe atacar a guarnição Que já foi tudo Bom, o exército tava aqui Acho que morreu mesmo Eu falei que ia gastar em Zulfbar o dinheiro desse turno É pra você ver como minha memória é uma maravilha Tanta cidade pra melhorar que eu acabo esquecendo tudo Qual condição mais que tem que vai estar nível 3 só As patrulheiras que já tá construída O restante vai ter que ser tudo em Ekron No caso vão precisar de um, dois lotes Pra colocar tudo É, tranquilo Na verdade São os juramentos não tem ali Ah, tem É 3 slots Cara com 8 piques Falta muito ainda pra gente conseguir colocar você nível 5, né Mas tomando os antepassados aqui Isso é interessante Começar a construir depois Mas só vou ter slots no nível 5 E falta o que é esse aqui? Forja de runas Que é o level máximo aqui, né É Só o level 5 também Então, passo o turno Por enquanto a invasão tá uma maravilha, né Porque isso aqui, como o próprio evento disse É só um grupo de reconhecimento A invasão pra valer mesmo é a terceira fase Que aí são só anões do caos Com todas as suas elites, todas as suas unidades Que vocês viram em diversas lives aí que eu joguei de caos Com a minha coletânea atual Com as batalhas customizadas que eu fiz pra vocês Com aqueles morteiros roubados Que é mais forte que uma rainha aberta Que vocês viram Tudo isso aí vai vir na última etapa Então, eu tenho certeza que alguém ainda tá falando Poxa Zang Tanta expectativa nessa invasão Pra nada, hein Mas não é só pra essa que eu tava me preparando, né Como vocês já sabem Tem que me preparar pra todas Então, guarnição até Na casinha do cachorro, velho E eu devia estar deixando acelerar até chegar ao servo do caos Porque não me interessa o que essas outras facções estão fazendo Enquanto estão longe de mim Bom, mais uma confederação do império aí Que vai aferrar a ordem pública deles Vamos ver se vai pintar outra parte do mapa aqui do caos Aparentemente, não Mas podem ter ido pra Kislev de novo, né Já que eles perderam a cidade de Kislev pra Kislev Que vai aferrar a cidade de Kislev Que vai aferrar a cidade de Kislev Ok, desacelera Ok, desacelera Tá, ele perdeu porque pegou o reforço de Kislev Então, muito bem Estou com medo de atacar minhas cidades Agora sim eu vou pegar ele Finalmente Na verdade, graças ao efeito bom de recuar Eu acho que eu vou atacar ele e ele vai recuar pro outro lado aqui Observem Ou não Vamos lutar esse aqui também Se bem que se eu lutar, ele vai recuar Aí vai acontecer o que eu tô falando Então não Dispense Olha pra onde ele vai Vamos ver Olha lá Por sorte eu alcanço ele de novo Mas quanto mais rápido me livrar dessa galera aqui Melhor Tá, onde tá o próximo Penhasco negro, né Então você vem pra oito picos E o Grimm vai pro penhasco negro Seu exército Eu quero colocar bastante quebra-féu nele Só que eu já coloquei um negócio pra melhorar os quebra-féus, né Não, melhorei barba longa Então seu exército agora vai ser barba longa, tá Não vai ser mais quebra-féus Só pra eu não perder esses pontos Quero colocar uns trondeiros também Então eu coloco aqui Escudo as lâminas Ataque corpo a corpo Belegar pula pra cá Talvez nem precise de você ali, mas vai lá Muralha aqui E agora que eu tô com a câmera aqui Eu lembrei que eu tenho que melhorar aqui Isso aqui vai reduzir a manutenção da infantaria Ou seja, mais dinheiro pra gente Pode melhorar isso daqui Aumenta o crescimento Melhora as torres Ashen Melhora que vai colocar uma muralha melhor Ok Cara que as garra Coloca o paz das cabras aqui pra dar crescimento Aqui também tá todo mundo com muralha já Excelente Morgos Tá certo que não tá tão forte Tá com 5 povoadas Só que eu realmente quero lidar com a invasão primeiro Antes de declarar a guerra nele O que eu posso fazer é dar um simples scout aqui Ver se tem alguma coisa aqui Aparentemente não Porque essa de galbaraz é importante pra gente Então eu acho que eu vou pegar mesmo Ok Acho que eu fiz tudo que estava ao meu alcance aqui Acho que não falta muito exército dele Mesmo que a gente destrua todos eles Essa facção provavelmente não vai ser destruída Porque tem exército lá em Nagarond Que é onde ela aparece a primeira vez Mas aqui mesmo só volta esses dois E aí fechou Deixa eu checar Porque tem tanto rancor aqui Ah tá Tem um cara que tá escondido aqui Tá acampado aparentemente Mas também não vai fazer nada Vamos matar esses dois E depois a gente caça ele lá Vamos ganhar uns atributos aqui Deixa eu deixar acelerando E vou ler aqui Treinador Não se permita descansar Mente vazia Oficina do diabo Passou vários turnos E uma atitude de baixa Alcance de movimento em campanha Mais 3% Linha de visão Mais 3% Desbravador Sempre é uma luz no fim do túnel E aquilo ali não parece ser um vagalume Passou vários turnos Em atitude de usar subterrâneo Deram-se mais 3 horas de batalha de interceptação E chance de interceptar Mais 10% Tá Os anões destruíram lá o exército Que tava lá em Carasacaraque Muito bem Confederação dos anões Com os garimpeiros Do barba cinza Eu não sabia nem que vocês tinham A visão deles meus queridos Que é a galera que foi aqui embaixo Que é a história né Eles não deveriam ter visão Porque Não Eles não tem nada perto daqui Mas A máquina consegue fazer Confederações Fantasmas Sem enxergar a facção Que ela tá confederando Que ela tá confederando E aí Que ela tá confederando Que ela tá confederando E aí Esqueci de desacelerar, mas acho que nem precisa, porque os dois hertz que eu quero ver estão aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer ele para cá e vamos botar uma emboscada para ver se ele cai, e no próximo turno a gente ataca, senão ele vai ficar tentando fugir o tempo inteiro. Saques, os Amir aqui já tem alcance para atacar ele, só não sei se tem alcance para atacar duas vezes. Mas tenta. Tá, ele tem alcance, eu vou lutar essa aqui, mesmo que eu não mate o exército inteiro, só para a gente ter mais uma batalha, vamos lá. Ok, esse exército aqui temos bastante patrulheiros também para os lobos dele, temos dois lobos de um lado, três do outro. Vamos tentar dividir aqui de um jeito para que eu consiga machucar todos. Então vocês ficam aqui, grupo 1, vocês aqui, grupo 2, vocês todos aqui tem vídeo vanguarda, então fiquem aqui na frente. Quebra ferros, pode ficar aqui também. Tá, vocês esperam aqui, os guerreiros anões também esperam aqui. Ferronetes, vocês vão botar fogo naqueles ugros ali. Então vem aqui. Começa, pause. Vocês todos vêm para frente. Vocês miram essa galera aqui. Vocês miram essa galera aqui. Vamos lá, traz aí para cima. Me deem um desafio. Tá, não ponha vídeo vanguarda, senão você não vai ficar atirando em ninguém. Eu quero que vocês atirem. Vocês aqui também, senão vocês não atirem em ninguém, vocês só ficam fugindo. Os clãs se unem. Atirem os ugros. Entendido, Senhor. Atirem os ugros. Fogo nos ugros. Opa, ia dar investida? Não contavam com os guerreiros anões aí, né. Alcaides. Juntem essas fileiras. Guerreiros anões aqui também, nosso senhor das runas também, vim pegar aqui o senhor deles do caos. Tá, atira aqui nas costas dessa galera aqui, vim pegar a gente. Tá, atira aqui nessa galera aqui, vim escorrer também, vim aqui atrás. Atira nesses aqui, runa para todo mundo aí. Vamos deixar de atacar o cara aqui, vim, por que você parou aí? Atira aí nas costas, vocês tentam sair de perto aí. Vamos lá. Ah, isso aqui, ao invés de montar em lobo normal, eles montam em canhas de guerra do caos, não tinha reparado isso. Mais uma diferença aí. Tá, vocês vim pegar esses lobeiros aqui, essa galera aqui. O senhor deles aí tá pedindo arrego. Tá, não para de seguir, não são os arqueiros ali, vão começar a atirar na gente. Tá, né, gente? Até o escudo deles é bizarro, como se estivessem sofrendo algum tipo de corrupção no escudo. Criaturas adoráveis, não? Vale ajudar os felonetes, porque eu achei que eles iam conseguir lidar com o Zogo, mas aparentemente não, e eu acabei perdendo eles. Droga. De boa, daqui a pouco eles voltam, 10 turnos. Agora vocês não vão ter muita sorte não, enfrentaria de verdade, que não é ferronete não. Não mais liderados por um Al Qaeda, né velho. Correram. Perseguem o que vocês conseguirem, porque eles são lentos. Já perdi só os ferronetes mesmo, infelizmente. E já era. Ok, deu para matar algumas unidades por completo. Vamos executar os prisioneiros. Mataram meu ferronete, não é mesmo? Tiveram a ousadia de fazer tal coisa. Gema de Veneno de Dragão. A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário, Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava e estatelou-se sobre a sala de jantar dos Rafales na hora da ceia. Recense a dano de fogo mais 30%. Ok, coloca aqui para o Machado Vermelho, Bronca Antiga. Belegar, você vai descer aqui, porque... Eu acho que o caos não vai nem chegar onde a gente está, porque está tão parado, mas eu acho que vou mandar você para brigar lá. Então agora você pode vir em marcha para cá. Melhor aqui Karagdromar. Moralha aqui. Melhor isso daqui. Isso daqui. Isso. Esse daqui. Barakvar pode melhorar essa daqui, que é praticamente a entrada aqui para a região das montanhas também. Então essa torre tem que estar bem forte. Aqui, constrói isso. Bom, você ainda está sem aliado nenhum, né? Então eu vou arriscar aqui a fúria do Cetra. E vamos dar ali. Pega aqui. Cidade de Galbaraz. Engenheiro de combate. Esse aí traz tabelas de aritmética para o Cercos. Esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de Cercos. Liderança mais dois ao montar Cercos. Tá, qual que é o negócio aqui? Mina de ouro de juramento. Praticamente igual a do Monte Gumbá de lá, né? O ouro de juramento, ou Galbaraz, é o ouro mais puro, extraído das profundezas mais abissais. Os depósitos desse mineral são raros e remotos. Tá, reduz a manutenção dos Barbalongos e marteladores por uma guarnição bem forte aí. Só que só vai dar para colocar isso no nível 3. Por enquanto tiro isso daqui, que eu vou colocar a guarnição. Porque o Cetra não vai ficar muito feliz de a gente ter atacado ele não. E no turno que a gente está aqui, eu diria que ele deve ter pouco exército agora. Bom Auric, eu posso tirar você já, né? Porque não precisamos mais. Mas muito obrigado pelos seus serviços. Eu vou, acho que pegar dois exércitos desses anões aqui. Eu vou mandar pegar o Grimm aqui em cada Vuita Picos. Vou recrutar uns girocópteros, que eu já posso recrutar o Giro Bombardeiro, né? Ou não, o Giro Bombardeiro é só no nível 5. Posso pegar girocóptero de arma de enxofre, girocóptero normal e ferronetes e artilharias, alguns canhões. Bom, vou pegar o que der aqui para o exército dele e vou descer lá para atacar os Reis da Tumba. Como eu disse, o exército do Grimm vai ser praticamente o exército do Iktigarra que eu fiz na campanha dele. Kruger, cuidado com a lava aí, mano. Eu espero que você esteja indo atacar aqui os... Servos do Caos. Eu vou ser até o próximo episódio de Barça. ottocicidades. Amém. Amém. Belegar sozinho vai encarar a maré do caos. Enquanto a gente vai atacar o resto aí com... Ao invés de mandar dois exércitos pro sul, dois exércitos pro norte. É o meu plano de defesa aí. Defesa barra ataque. Marius. Pacto na agressão. Não, obrigado. Você tá como aliada, né? Você é meio retardado também, igual Kislev. Que inclusive Kislev foi devastada pelo evento que apareceu ali. Deixa eu ler o evento. Kislev queima. A capital da terra de Kislev, uma vez quebrada, não há nada que possa impedir o surgimento do caos de engulfar os impérios mortais do sul. Pode vir, meu querido. Mas venha com gosto. Venha com gosto que meu machado tá afiado, só aguardando. Pode ser também que você entre num túnel e vai ter tipo assim 20 ferronetes esperando você, Kislev. Mas, assim, não tô dizendo nada. Tô dizendo que pode ter. Finalmente decidiu avançar, meu querido. Não caiu na emboscada. Não caiu na emboscada, só tá andando de um lado pro outro. Esse aí tá fugindo. Mas as guarnições tá bem forte aí também. Não vai conseguir fazer nada. A Ultwan foi reunificada sob o brilho de Murslieb. Eu não ligo de perder a liderança. Quer dizer, ganhar a liderança. Dinheiro que é bem pouquinho. E tem a ver com o evento de Ultwan unificada. Eu não vou ficar muito focando nesses eventos de todas as facções. Porque vai aparecer tanto evento de vez em quando. E é tipo, bônus só pros elfos. Então não afeta a gente. É só legal ver o do caos mesmo. Porque a gente tá se defendendo contra eles. A Grimm ataca ele de novo. A gente mata ele de vez. E vamos lá voltar pra fazer seu exército. Tá, menos um rancor aí. Aparentemente eu alcanço. Que milagre é esse. Bigorna sobre bigorna. Ataca novamente. Aí sim, velho. Mais um exército embora. Falta um. Você pode descer pra cá. Eu vou comprar o Forte da Pedra Tortosa dos Anões. Pra fechar minha província. Não é. Purchase. Anões. Forte da Pedra da Presa Tortosa. Vai caro pra um cacete. Mas eu preciso da província. Coloca crescimento aqui. Repare isso daqui. Tira isso daqui. Pode deixar isso daqui. Pode deixar esse aqui. Um. Interessante. Dano de arma. De projéteis. Para anões que usam pólvora. Ou fogo. Mais alcance. Para menos tipo de unidade. Mais liderança. Dano perfurante. Ataque corpo a corpo. Recrutamento reduzido. Para artilharia. Infantaria de projéteis. E girocópteros. Com um mínimo de 1. Esse aqui é muito bom. Acho que vou pegar esse aqui primeiro. Para ajudar a gente a. Recrutar o exército mais rápido. Ainda que vai esperando uma vida. Ficar pronto. Bom. Nada do. Do cética né. Você estava brigando com quem antes de mim. Só com o caos né. Bom. Gorgazan também é da província aqui. Mas vamos. Vamos primeiro aqui para. A Grum Migdal. Aqui também não tem ninguém. Aparentemente. Cara que as garadas. Poderia colocar vocês no nível 4. Hum. Mas não. Valdrykenhoff. Não. Melhor aqui ó. Mais importante. O Aldenhoff. Coloca essa daqui. Aqui eu quero colocar os negócios matadores. Então vou tirar essa daqui. Hum. Coloca isso aqui que vai reduzir a manutenção de mais unidades depois. A renda está extremamente alta. Do jeito que ela deve ser. Ah. Também subiu de level aqui. Coloque aqui. Para você. Coloque. Treinamento. Eu acho que esqueci de mexer o Belegar. Ah não. Ele está. Está marcado para ir lá para frente. Na real. Eu deveria ter voltado com o Belegar. Para ter ocasiado as unidades dele também. Esses Barbalongos aí. Vou fazer isso. Eu sempre esqueço das coisas que eu falo que vou fazer. Pelo menos um Warhammer, tá? Principalmente quando o Império está grande para caramba. Tic tac. Pacto de inagressão. Pô. Eu aceito, velho. Se o Thorgrim montar um exército ali para atacar. O Cetra por trás ia ser bom. Esqueci até de acelerar aqui. Bom, galera. Pega essas cidades do caos aí, na moral. Está tendo saques do Cetra aí em Galbaraz. Está vindo para cima, né? E sem contar a qualidade das unidades que ele deve ter, né? Porque como eles não gastam manutenção. Ele deve estar com as unidades muito boas já. Para a quantidade de turnos que eles estão ali de boas, né? Não. Rei Hakur. Não, obrigado. Ele está brigando com o outro Rei da Tumba, esse cara aí. A Gol quer atacar o Império? Obviamente que a gente vai ajudar. Daqui a pouco eu chego com o exército do Belegar full aí, ô Franz. Só aguenta mais um pouquinho. Mano, essa facção é muito bipolar, velho. Elfos. Elfos sendo elfos. Eles cancelam acordo, pede acordo. Cancela acordo, pede acordo. O exército do Cetra que está me saqueando. Quero dar uma bisoiada nele. Ele está bem na beirola aqui. Não dá para ver o que ele tem no exército ainda. Então acho que eu não vou pegar a Grumigdal ainda não. Porque se eu pegar, não vou ter como reforçar e vai gerar rancor depois. Mas enfim gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Aí na próxima parte a gente vai voltar aqui com o exército do Belegar e reforçar nossos exércitos resistentes. Já que a invasão está sob controle aqui no momento. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar e tchau.